Olá pessoal, bem-vindo ao canal Guto Orquídeas. Hoje vamos fazer manutenção nas azaleias. Para isso vamos precisar de homus de minhoca e terra vegetal. E uma colher de sopa de NPK 101010 para deixar nossa planta bonita crescer e florescer, ok? Vamos misturar bem essa misturinha. E pessoal, vou acrescentar aqui toda a matéria orgânica que está solta em cima do vaso. Vamos misturar bastante para ficar bem airado. E já aproveita, já curte o canal e já segue o canal, hein? Para mais dicas de jardinagem como esta. E vamos espalhar, pessoal, em cima do substrato antigo, né? Nas laterais. Vamos colocar sempre nas laterais. Em todas as laterais a gente vai espalhar essa misturinha nutritiva. Agora vamos arrumar, pessoal, sem apertar aqui em cima. Só espalhar aqui para quando regar correr tudo bem. Dá aquela rega boa na planta e segue o canal para mais dicas de jardinagem, ok? Deus abençoe nossas mãos. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Eu vou deixar assim, assim, deillery. Hero. Acima do vídeo. contrões de jardinagem.